Esse é o Capso e nós vamos falar do Gilmar Mendes, que disse que a tecnologia é uma séria ameaça à democracia, né? E eu vou falar pra ele o seguinte, na verdade, a tecnologia, de fato, eu concordo que é uma ameaça à democracia no sentido que a gente vê hoje, tá? A democracia no sentido do Estado Democrático de Direito, da forma como ele está organizado hoje. Eu concordo, é uma ameaça. Ele próprio fala aqui de vários desafios que a tecnologia está trazendo pra esse Estado Democrático de Direito. O único ponto que eu discordo dele é que, na visão dele, o Estado precisa crescer pra abraçar toda a tecnologia. A minha visão é que isso é impossível. O Estado tem que diminuir de tamanho pra dar lugar às soluções tecnológicas privadas. É isso que vai garantir a tranquilidade, a paz social no futuro, né? Então, vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que é uma coisa bem interessante. De certa forma, o Gilmar Mendes não está errado nessa colocação dele. Essa notícia foi sugerida por Estou Sem Ideia para Apelido, Dedo no 13 Gritaria e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes esteve no lançamento do livro Constituição, Direito Penal e Novas Tecnologias, que foi feito pelo advogado Matheus Pimenta de Freitas, com ele próprio. Então, é um livro com vários artigos de direito sobre direito penal, Constituição e novas tecnologias. Eu nem sei sobre o que é o livro, não interessa também. Mas o fato é o seguinte, né? Ele disse, nesse lançamento do livro, ele disse que as tecnologias, por exemplo, é onde circularam os convites das redes sociais para as manifestações em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. E aqui eu já faço uma parte para ele. Na verdade, nesse caso, a tecnologia ajudou, tá? Não atrapalhou, não. Por que isso? Porque a polícia sabia que haviam esses encontros, né? Foi muito mais fácil você encontrar isso daí do que se tivesse, por exemplo, se esse pessoal realmente planejasse um atentado de verdade e coisa e tal. Teria feito isso através de canais seguros. Todo mundo sabe, por exemplo, o Antifa, que é um movimento violento de esquerda lá nos Estados Unidos. Eles têm uma série de protocolos para organizar os atos dele. Nada é discutido pela internet, porque todo mundo sabe que na internet você vai ser descoberto, meu amigo. Sabe como é que eles fazem? Eles marcam reuniões em determinados centros da Antifa. É um café, é um restaurante, é um lugar conhecido. Na porta, todo mundo deixa tudo. Não pode entrar com celular, com chave, com calculadora, com nada. Aí você entra e lá dentro tem a reunião e discute se os planos, discute se o que vai ser feito, como é que vai fazer e coisa e tal. E depois vai todo mundo embora. Se precisar, o pessoal pega avião, pega ônibus para ir na reunião presencialmente, sem nada eletrônico na sala. É assim que se faz um ataque de verdade. Esse pessoal do dia 8 de janeiro não sabia fazer a coisa, não queria fazer um ataque à democracia de fato. Tanto que fizeram nas redes sociais, tanto que a Abin identificou o problema, justamente porque o pessoal discutiu a coisa no Telegram, discutiu a coisa na rede social, descobriu, sabia que havia planos violentos. O erro do dia 8 de janeiro, o erro foi da polícia. Se tivesse a preparação da polícia, se tivesse o plano escudo, que sempre se faz nesse tipo de evento na capital, não teria acontecido nada. Repito o que eu falo para vocês. Eu não sei se foi meramente omissão, se o pessoal realmente achou, ah não, não vai ter nada, essas manifestações de bolsonaristas são pacíficas, não tem nada, e não colocou a polícia para isso, ou se foi proposital, ou seja, o pessoal sabia que ia ter manifestação violenta e falou, vamos deixar o pessoal quebrar as coisas que vai ser bom para mim. Não sei qual das duas opções que foi, mas foi uma dessas duas. A culpa do dia 8 de janeiro é 100%, de ter acontecido o dia 8 de janeiro, é 100% das forças de segurança. Do Flávio Dino, do cara da polícia do DF, da polícia da Câmara e da polícia do STF também. Esse pessoal que errou. Agora, lógico, você tem que contar também os atacantes, né? O pessoal que fez o ataque, evidentemente, tinha más intenções, senão não teria saído quebrando as coisas todas. Mas se a polícia tivesse feito o mínimo do mínimo, tinha evitado o dia 8 de janeiro. Então, a tecnologia ajudou. A BIM ficou sabendo disso. Se fosse no passado, se fosse um evento organizado, como no passado, seria mais difícil no final das contas. Seria mais difícil a polícia saber dessa coisa toda. E aí poderia ter sido uma coisa realmente mais séria, né? Aí ele falou aqui, ó. O magistrado disse que o avanço tecnológico é fundamental, e eu concordo, mais do que fundamental, ele é inevitável. Porque a tecnologia te dá ganhos. Isso acontece com o ser humano. Desde que o primeiro ser humano pegou uma pedra lascada e viu que com a pedra lascada dava pra matar animal, pra tirar carne e não sei o que lá. Aí os seres humanos que não queriam embarcar nessa novidade da pedra lascada acabavam com menos comida, porque o cara que tinha a pedra lascada conseguia comer mais, fazia mais filho e pronto. Então é inevitável. Esse negócio de... Eu vejo às vezes o pessoal... Eu faço até um paralelo com o pessoal que diz que... Ai não, quando eu tiver o chip mental da Neuralink, eu não vou querer isso não, porque isso é um controle do governo. Meu amigo, é direito seu. Eu não tô dizendo que ninguém vai ser forçado a isso não. Ninguém é forçado a usar tecnologia. Mas se você não for, meu amigo, você em pouco tempo vai estar desatualizado, vai estar fora do mercado de trabalho, não vai ter capacidade pra nada. Aquele negócio. Eu, há 500 anos atrás, seria cego, porque sem óculos eu não enxergo nada. Hoje em dia é uma coisa que eu compro baratinho no oculista ali, mando fazer rapidinho e pronto, eu consigo enxergar as coisas, olha que maravilha. Então tecnologia faz parte. O cara que inventou fogo deve ter tido alguém lá que falou, não, esse negócio do fogo, estão usando pra controlar as pessoas, não pode, não olha pro fogo e não sei o que lá. E o fogo é uma coisa muito perigosa, temos que proibir o desfogamento, temos que fazer o estatuto do desfogamento pra impedir o fogo. Não adianta, a tecnologia anda sempre pra frente, não tem como evitar esse tipo de coisa, né. Mas o que ele diz aqui é que a tecnologia traz consequências que requerem atenção. Tudo traz consequências que requerem atenção. Isso aqui é um truísmo, né. Aí ele fala que o livro aborda a dificuldade de controlar e regular as tecnologias, sobretudo com o uso de inteligência artificial, né. E reúne contribuições de profissionais da área, traz uma combinação entre direito e conceitos de modernidade e democracia. Eu acho pouco provável que tenha lá as ideias reais da liberdade, né. Mas só uma sugestão que eu coloco aqui pro Gilmar Mendes, eu concordo com ele que o modelo atual de Estado, não a democracia em si, mas o modelo atual de Estado está em xeque. Esse Estado que tenta, através do positivismo, regular todos os aspectos da vida humana, simplesmente porque isso vai ser impossível. Você vai chegar numa situação que não tem como você fazer dessa forma, né. E aí, qual que é a saída pra isso? A saída pra isso é confiar em mecanismos privados. A justiça estatal, ela é lenta, ela não funciona direito, ela é parcial, ela sempre ajuda o Estado. Então a justiça tem que ser privatizada, inteirinha. Justiça privada funciona melhor que justiça pública. Legislação tem que ser privatizado. Fazer leis é um negócio importante demais pra deixar na mão de políticos. Você tem que ter legislação privada, a sociedade de leis privadas, né. Eu explico isso em dois vídeos que eu fiz lá no meu canal, uma cápsula clássica, que eu explico a teoria anarcocapitalista. E o ponto é esse. O que eu tô falando é o seguinte. Esquece, a tecnologia tá mandando a gente nesse sentido. A gente vai cada vez mais ver esses efeitos do governo fazendo um monte de lei que não serve pra nada, que não consegue ser aplicada, e usando violência aleatória contra as pessoas sem conseguir resolver problema nenhum, porque simplesmente é um cara tentando fazer uma cirurgia no cérebro com matelo. A ferramenta dele não é a ferramenta adequada. E tem que ser menor a coisa. Não é que tem que ser... Eles têm essa ideia de que não, o problema é muito cérebro, então eu vou martelar muito o cérebro aqui pra ver se dessa vez funciona. Não! Você tem que fazer a coisa menor, você tem que usar um bisturi com muito cuidadozinho ali pra fazer uma coisa muito pontual. O governo tem que diminuir de tamanho muito, muito. O governo do futuro vai ser, sei lá, se for 1% do que é hoje, é muito, né? Acho que é menos de 1% do que é hoje. Tudo tem que ser privado. Educação, saúde, tudo tem que ser privado. De novo, não tô dizendo, ah, você não mostra disso, acha ruim, acha bom? Não interessa, vai chegar nesse ponto, vai ser assim que vai acontecer, porque as forças são inevitáveis. E eu explico exatamente nesse vídeo aqui, ó, por que o Estado vai desaparecer. É um vídeo antigo, lá do meu canal Ancapsul Classic, e eu falo justamente da teoria desse rapaz aqui, o Ronald Coase, uma teoria que ele escreveu em 1934 e que é base de todos os cursos de economia, não tô falando de nenhuma teoria exótica e coisa e tal, não, é uma teoria bem conhecida, bem estudada, mas que se você toma ela ao pé da letra, e isso já é discutido há muito tempo, à medida que a informação, a amplitude da informação aumenta, a tendência a estruturas hierárquicas ficarem menores, né? Enfim, dá uma olhada no vídeo lá, vocês vão gostar desse vídeo explicando por que o Estado vai desaparecer. De novo, não tô dizendo que é melhor o Estado desaparecer, não tô dizendo que vai ser melhor do que tem hoje. Vai depender da situação, algumas coisas vão ser melhor, outras coisas vão ser pior. O fato é, vai acontecer, é inevitável, a tecnologia tá aí pra isso, né? E uma alternativa que você tem à democracia moderna é a chamada sociedade e leis privadas, que eu explico nesse outro vídeo aqui, o que é uma sociedade e leis privadas, em que justamente é a privatização do executivo, do legislativo e do judiciário. Privatiza tudo. Você pode ter uma mínima questão de coordenação moral da sociedade, ou seja, o governo viraria praticamente uma estrutura de patriotas, de coisas simbólicas, mas não com poder real. O poder real seria totalmente colocado na mão da sociedade privada, da sociedade civil, e aí você consegue resolver o problema. Essa é a saída. A cirurgia que a sociedade precisa não requer um martelo, ela requer um bisturi, um negócio pequenininho. E é esse o erro que o Gilmar Mendes e tantos outros cometem. O que o Alexandre de Moraes tá fazendo? O Alexandre de Moraes tá dando martelada no cérebro pra tentar resolver o problema das fake news. Não, é menos. Você tem que pensar em menos, em diminuir a ação do Estado, de esperar menos coerência da sociedade. É assim que tem que ser o caminho daqui pra frente. Mas eu não tenho poder nenhum disso aí. O pessoal vai quebrar a cabeça, vai quebrar a cabeça, quebrar a cabeça, até que vai chegar na mesma solução que eu cheguei. Vai levar só um tempinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.